Chega agora na área, esperou, se posicionou, Bruno Henrique, com enfiada de bola, com o Romero todo o gol! Para, 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 para tudo! Apaga a luz, apaga a canto, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, que é isso, amor! Heavy, Heavy no escurinho, própria que não sou, junto com o DJ a putaria começou, ó, bota a mão na parede, não tem parede, tu foca no chão! Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão! Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição! Estigando a segurança, os caras, a luz, e tu caia no chão! Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição! Vai, vai! Vai, 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 na posição, 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 vai, na posição!